O campeonato Paranense vai parar, é? É, tá todo mundo querendo saber. Calma, galera. É só uma pausa pra gente se cuidar. Logo, logo, o Parazão tá de volta. Então é isso, gente. Vocês já sabem. Não esqueçam a máscara, evitem aglomeração e higienizem as mãos. Já, já, a gente se encontra.